Pessoal, então, olha, vamos começar hoje. Então, hoje é um prazer enorme a gente ter o doutor Daniel Garros. Ele sempre se apresenta, porque ele é lá do Stollery, de Alberta, no Canadá. Mas, mais do que isso, ele é uma pessoa incrível. Se vocês olharem o WhatsApp dele, lá está escrito, em inglês, o amor pode mudar o mundo. Então, vejam o conceito que a pessoa tem de vida. Então, é isso que eu acho que é importante. A gente tem que ter conceitos na vida. O que a gente quer dessa breve passagem que a gente tem aqui? Então, o doutor Daniel, ele é um gaúcho de Juí, que foi para o Canadá e está com muito trabalho até hoje, muito trabalho, muito esforço, porque a gente esteve lá e viu o quanto ele trabalha, o quanto ele é envolvido. Ele aprendeu muita coisa e está transmitindo para nós de forma gratuita. Então, isso tem uma importância, uma relevância fundamental para a nossa equipe, para o nosso serviço e para o Brasil. Então, eu fiz um desafio para ele há um tempo atrás. Vamos fazer os... Eu queria que se chamasse os 10 mandamentos de garros para uma boa OTI. Acho que ele achou um pouco exagerado os 10 mandamentos, substituiu para fundamentos. E a gente vem assistindo às aulas e tal, e vem aprendendo, e a gente vem discutindo suas aulas, Daniel. E a gente está sendo maravilhoso para o nosso OTI. Então, aqui, em nome de toda a nossa equipe, a única coisa que eu tenho a dizer para você, o Carlos DeMarque, que é o cardiologista-chefe da equipe, está sentado ali na sala também. Eu tenho a dizer para você, muito obrigado. Viu, Daniel? A gente realmente te agradece de coração essa sua disponibilidade, essa pessoa maravilhosa que você é. E vamos te ouvir. Fica à vontade, a palavra é tua, tá? Ok. Muito obrigado, Ulisses, pela recepção maravilhosa. E sabe que a gente faz isso de coração, né? Porque somos amigos e durante todos esses anos temos trabalhado juntos, mas também fazemos porque temos uma coisa só em foco, né? Que é a nossa criança brasileira. E esse é o foco, esse deve ser o foco sempre. E por isso eu faço o que eu faço. Primeiro porque somos gratos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de aprender e depois passar adiante, né? E segundo, que o foco é na criança do Brasil, que nossa criança merece o melhor. Por que a criança lá nos países da América do Norte pode ter o melhor e a nossa criança não? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Estão podendo ver a aula? Então, slide. Perfeito. Tá bom. Então, nós vamos falar sobre um ponto que eu gosto de deixar por último, mas eu resolvi fazer agora porque eu estou de férias, eu tinha que juntar mais fácil os slides aqui. Então, eu quero apresentar os novos membros do time da UTI. Vamos falar um pouquinho sobre humanização da UTI. Como vocês sabem, eu trabalho na UTI pediátrica do Hospital da Criança em Edmonton, em Alberta, na UTI pediátrica. Estou lá há 30 anos. E essa apresentação faz parte do Clube da UTI da Cardiopédia Brasil. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto tão importante. Então, o nosso objetivo hoje, e aí está o meu hospital, na foto, do complexo dos hospitais da Universidade de Alberta, é despertar a curiosidade sobre alguns conceitos importantes. Vou citar alguma coisa que a gente faz e algumas perspectivas e empecilhos que existem. E aí vou dar 10 dicas para melhorar a sua UTI na humanização, em tempos normais. E hoje eu não vou poder falar sobre final de vida, mas nós vamos falar, vamos ter uma aula só sobre cuidados de final de vida. Então, essa é a nossa UTI, é a nossa UTI pediátrica. A UTI cardíaca é no sexto andar do edifício de cardiologia, o prédio de cardiologia, e ela tem o mesmo desenho que vocês estão vendo aqui à esquerda. A mesa na entrada e depois o corredor, com cada quarto isolado dentro da UTI, como vocês estão vendo aí. E aqui o hospital, nós temos um hospital pediátrico dentro de um hospital de adulto. Então, você vê que os corredores, os que levam às partes pediátricas, tem decorações especiais nas paredes, tudo tentando humanizar o cuidado da UTI. Então, conceitos que a gente utiliza nesse caso, seria o conceito da humanização, que seria o estado de bem-estar envolvendo afeto, dedicação, respeito ao outro. Ou seja, considerando a pessoa como um ser completo e complexo. O foco é no paciente, como eu sempre digo, o cuidado centrado no paciente. Significa que a política e o sistema de saúde, desde o atendimento geral, as políticas de saúde todas, do nosso sistema, até o atendimento individual pela do leito é focado no paciente. E o terceiro, que é muito questionado, mas não deveria ser, é o foco no profissional. Então, nós que trabalhamos nesse ambiente pesado, nós temos que também fazer parte dessa humanização. E nós temos que viver essa humanização. E como é isso, a gente faz focando no estado mental e nas condições de trabalho. Então, o que a gente está vendo hoje é uma exaustão emocional, uma despersonalização e um cinicismo, muitas vezes. mas em termos de, em relação ao nosso trabalho. Está tão, tão, assim, difundido essa situação que a gente está vivendo hoje, como se caracteriza muito como burnout. Mas o cuidado com compaixão, ele deve dar sentido à nossa vida, como profissionais. Ele deve nos trazer alegria, ele deve nos trazer satisfação. Ele deve alinhar-se com os nossos ideais, aqueles ideais que a gente... Vou ter uma ambulância passando. Os ideais que a gente veio para a faculdade, né? Desde o momento que a gente se junta ao nosso time de profissionais e senta numa ambulância para buscar um paciente, até o momento que a gente leva o paciente para o bloco cirúrgico, para fazer uma cirurgia cardíaca, até o momento que ele passa pela cirurgia na UTI, sai da UTI e vai para casa. Isso, e mesmo que ele não vá para casa, que ele venha a falecer, a gente tem que buscar o sentido, a alegria, a satisfação em trabalhar, sabendo que a gente deu o melhor de nós. E isso nos protege contra o burnout. Então, eu tenho uma aula só sobre esses aspectos que a gente um dia vai falar, mas são conceitos importantes dentro do conceito de humanização dentro da UTI. Existe alguma evidência sobre isso? Quem gosta de evidência vai dizer, não, isso aí é papo furado, isso aí é papo de pessoa que tem as emoções à flor da pele, mas não é um papo de pessoa que tem evidência como a sua mantra dentro da medicina. Na verdade, existe muita evidência sobre como a humanização pode melhorar a história do paciente. Esse é um trabalho em Portugal, feito, eu tenho referência ali depois, no ambulatório, e pegaram 104 pacientes e fizeram um programa centrado no paciente. E o que eles fizeram? Simplesmente treinaram um grupo de enfermagem por 15 minutos, 20 minutos, e esse grupo de enfermagem teve um treinamento para conversar com o paciente, simplesmente isso, conversar com o paciente, assuntos gerais, focar não só na cirurgia que o paciente ia passar, pacientes adultos, mas sim, a focar na história dele, de onde ele vem, o que ele tem na sua vida, qual é a sua profissão, quem é esposa, é casado, não é? Isso levou, comparado com um grupo que não passou por esse período pré de conversação, antes de ir para a cirurgia. O grupo que teve a intervenção, ele teve menor ansiedade, maior satisfação com a informação recebida, qual informação que fosse, técnico ou não técnico, ele teve uma recuperação mais rápida da cirurgia, maior atividade diária e mobilização, isso foi um grupo randomizado, inclusive melhor cicatrização das feridas operatórias. E aí está o trabalho, o impacto do estresse psicológico na cicatrização, métodos e mecanismos. Então, gente, isso funciona, isso é um estudo, um outro estudo, mostrando nas clínicas de imunologia e alergia, um periódico famoso dentro da imunologia, que há uma correlação de 0,42 entre o estresse psicológico e a cicatrização. Esses resultados sugerem que o relacionamento entre o estresse e o reparo da ferida não é somente estatisticamente significativo, mas também clinicamente relevante. Então, aí tem trabalhos pediátricos que também falam sobre isso, veja só, no lado direito, pacientes em departamento de emergência são 30% menos, menos provavelmente vão retornar à emergência se foram tratados com compaixão. Isso já é um trabalho bastante antigo no Lancet. Outro trabalho, o acesso precoce ao cuidado paliativo em câncer de pulmão reduz as intervenções em termos de custo, melhora a qualidade de vida e prolonga a sobrevivência nos pacientes. Isso está demonstrado em muitos trabalhos, só coloquei um em 2010. E aí, um outro, uma meta-análise sugere que tendo um médico que cuida com carinho, seria talvez a melhor tradução de um caring doctor, que tem compaixão, que não é um médico só técnico, reduz a mortalidade em cinco anos em homem mais do que interromper o fumo, aparar o cigarro. Vejam só, a gente pensa que isso é só coisa de pessoa emotiva que gosta de coisas do coração. Então, gente, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Existem algumas barreiras, barreiras e empecilhos quanto a isso. Quais seriam esses empecilhos? O que a nossa luta é contra? A nossa luta é contra a competição desenfreada entre serviços diferentes, fazer tudo melhor e mais rápido, e fazer tudo de uma maneira que a gente se saia o melhor. A gente, a nossa luta é contra o racionalismo da medicina, que a gente cada vez busca mais a razão. Eu podia contar para vocês um trabalho agora que saiu no JAMA sobre a inteligência artificial, que fizeram um grupo comparativo entre médicos, respondendo perguntas de grupo de pessoas, quase 200 pessoas, e um grupo onde quem respondia as perguntas médicas que esse grupo de pessoas tinha era o teatro de PT, que é a inteligência artificial, que vocês devem já estar acompanhando. E vejam só quem teve o melhor resultado. Os pacientes que seriam, não pacientes, mas pessoas que tinham essas perguntas, disseram que quem respondeu com mais compaixão, com mais atenção, foi quem? Foi os médicos? Não. Foi a inteligência artificial. Inclusive o número de palavras, quase três vezes maior, utilizados. E aí eles analisaram as respostas do ponto de vista técnico. E as respostas do ponto de vista técnico eram melhores também do grupo que recebeu as instruções sem saber que estavam falando com inteligência artificial. Então isso nos faz pensar onde nós estamos hoje com a medicina. Então vamos pensar que a gente tem que ser menos racional e ser mais atencioso, ter mais compaixão. Nós estamos com uma ciência extremamente materialista. Nós estamos baseando tudo em produtividade. E a gente tem que ter cuidado com isso. Nós estamos baseando tudo em termos de eficiência. E finalmente, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, visando o lucro. O hospital visa, na verdade, o lucro. Ele não visa o melhor cuidado do paciente. Ele visa, se ele puder, dar o cuidado razoável, bom, melhor do que os outros, mas que ele tenha lucro. E não há muito espaço para cura. A verdade é que a cura que eu estou falando não é a cura do defeito cardíaco, é a cura da pessoa, holisticamente falando. Que ela saia dali curada sobre todos os aspectos. Nós chamamos isso de quê? Industrialização da saúde. Então, esse é um artigo que não sou eu que estou dizendo, isso foi publicado no BMJ em 2016. Então, gente, a gente tem que pensar seriamente onde é que a gente está indo, para onde a gente está indo. Quais seriam os antídotos contra essas coisas que eu acabei de falar? É ser imparcial e ter compaixão? Em vez de passar, ter uma cruzada moral, vamos agora melhorar tudo isso, e vamos tentar mudar com o discurso, a gente deve ser imparcial, isso significa também não ter hierarquia no nosso serviço, e ter compaixão. Mostrar humildade, mostrar que nós somos vulneráveis, e que nós também erramos, ao invés de persuadir e tentar evangelizar, como seria um termo menos técnico. e buscar a sabedoria de indivíduos e comunidades que nós servimos, em vez de nos apresentarmos como os especialistas que sabem tudo. Na verdade, nós temos no nosso grupo, em cada comitê do nosso hospital, inclusive no comitê de melhorias técnicas de cuidado, nós temos os representantes das famílias. Vocês têm, eu sei que vocês têm também, comunidades de pacientes cardiopatas, as mães que participam de grupos de apoio. E por que não chamar esses grupos para dividir conosco, quando a gente muda o design da UTI, quando a gente desenvolve uma nova prática, e perguntar o que vocês acham como pais que tiveram crianças na UTI. Outra coisa importante que vocês vão ver, que a gente sempre faz, quando a gente dá os nossos cursos de Ecomo e tudo mais, eu também faço como hoje, é doar as coisas que a gente tem, o nosso material, o nosso tempo, gratuitamente, inclusive solicitar doações, que é o que vocês também estão fazendo no hospital de vocês, em vez de buscar relacionamentos somente comerciais e transacionais. Nós precisamos do dinheiro, não há dúvida, mas que esse não seja o foco principal. E quando a gente tem e desenvolve coisas nossas e estão funcionando, vamos repartir com outros grupos, porque nós temos aí a oportunidade de não só repartir, porque nós sabemos que nós devemos repartir, mas porque nós estamos fazendo a coisa certa, que dá certo. Usar a investigação apreciativa, isso é interessante, eu falo sempre isso, mas não sabia que não era eu que tinha escrito isso, que esse artigo do BBMJ, que eu falei para vocês em 2016. Histórias funcionam melhor que estatística. E as histórias, em vez de focar nos problemas, focar nas situações em que houve uma dedicação do grupo, que o grupo se intensificou, e focar nos aspectos positivos, mesmo os pacientes que não deram certo, e que vieram a falecer, o que nós fizemos bem? O que nós fizemos bem nesse caso? E vamos passar adiante, vamos mostrar para a direção do hospital, vamos mostrar para a direção da faculdade, e vamos focar no que nós podemos fazer melhor, o que nós aprendemos com esse caso. E a compaixão, na verdade, é a rega de ouro de todas as religiões, isso não é uma coisa de cristianismo, não é uma coisa de budismo, não é uma coisa dos muçulmanos, a compaixão, vocês podem ver, é a rega de ouro em todas as religiões. E por isso que isso não é um papo. A de uma religião, né? Então, quais seriam os dez pontos? Anotem aí os dez pontos para humanizar a sua UTI, e até diminuir a morbidade, até a mortalidade. Ele começa com o desenho da UTI, a arquitetura da UTI, leitos isolados que deem privacidade, e sejam funcionais, né? Não adianta botar tudo fechado em uma porta, e o paciente faz uma parada cardíaca, e você não tem acesso, né? Tem que ser funcional também, né? Portas de correr, portas que permitam o fácil acesso, se você tem pouca enfermagem, você pode dobrar a enfermagem dois para um, então abrir as portas laterais, né? O paciente tem nesse quarto conforto, né? Para a família e o paciente uma TV, uma internet, cadeiras adequadas, cama adequadas, e acesso a um banheiro, a um chuveiro, né? Coisas bem humanas, né? O chuveiro não no quarto, né? Porque aumenta o índice de infecção, também o banheiro no quarto aumenta o índice de infecção, mas sim acesso a um banheiro, a um chuveiro. Acomodação, então, para a família. E o espaço físico, o que ele permita que você faça todas as suas ecografias, com tranquilidade, que você possa ter, ao mesmo tempo, um paciente em ECMO, ventilado em diálise ou hemodiálise, né? Então, todos esses aspectos são importantes. Você que não quer ver uma situação em que está tudo tão apertado que ninguém sabe o que é o que, né? E o risco também para a gente, e o risco para o paciente. Então, começa no desenho do UTI. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas eu tenho falado bastante em outros slides de design do UTI, é o acesso ao álcool gel e acesso à pia, né? Então, muitas vezes a gente reclama que os médicos não lavam as mãos, que o cirurgião não lava a mão, mas se ele tem que caminhar 3 ou 4 metros para achar uma pia, ele não vai lavar as mãos. Então, na beira do leito, tem que ter uma mesinha já com álcool gel. Na entrada do quarto, tem que ter um álcool gel. No corredor, a cada 3 metros tem que ter, ou 2 metros, tem que ter um álcool gel. E, além de tudo, tem uma pia, né? Porque a gente sabe que a cada 4, 3, 4 pacientes que você examina, você tem que lavar as mãos, porque o álcool gel não mata os esporos do clostridium. Então, você tem que lavar as mãos a cada 3 ou 4 pacientes. Não reclame dos cirurgiões que não lavam as mãos se você não dá acesso para eles. Eles estão com pressa, eles entram, saem, querem ver o paciente, coloca o álcool gel, que ele tem que esbarrar em cima do álcool gel, né, doutor Luiz? Que daí ele não vai evitar de lavar a sua mão. E sabendo que a cultura da UTI é de lavar a mão, fica uma coisa natural. Nós não temos nada a exponder, né? As famílias não são visitas. E aí, tal conceito, vamos introduzir o novo membro do time? O novo membro do time é a família. Eles são membros do nosso time. As famílias não são visita. Nós temos publicado agora, já estamos no segundo trabalho, é sobre a presença da família na UTI durante o COVID. A gente, nos nossos trabalhos científicos que estamos publicando, no Canadá inteiro a gente fez estudos, não são sobre a visita proibida. Nós proibimos, infelizmente, a presença da família. E fizemos uma coisa terrível, que estamos colhendo as consequências até hoje. Há famílias em... Isso que em nossas UTIs no Canadá, um pai ou uma mãe sempre participaram, nunca limitamos. Eu sei que vocês também sempre permitiram um membro da família, não limitaram como em outras partes. Famílias em rounds, elas nos ajudam. Eu vou mostrar daqui a pouco. E outras coisas que dão a ideia que nós não temos nada a esconder, que nós estamos todos abertos, é colocar o round, né? Convidar a família que saia da sala, e se possível entrar na sala, e fazer o round dentro da sala, desde que não haja isolamento. E convidar a família quando você vai participar, você vai conversar com a família, você sempre leva uma cadeira extra. Uma cadeira extra numa sala de reuniões significa que ali está o paciente. Embora ele não esteja presente, essa cadeira extra representa o paciente. E quando eu falo para os residentes, eu digo a você, se você for conversar com a família, mesmo que seja cinco minutos, sente ao lado do leito. Sente ao lado do leito. Porque a família vai ter a impressão de que você falou por vinte minutos quando você falou cinco minutos. Quando você não estiver sentado, você vai falar vinte minutos, e a família vai dizer, esse médico mal e mal passou por aqui. Então, a cadeira é o nosso melhor amigo. A ética, né? Manda que a gente tenha as famílias presentes na UTI, em nossos rounds, sem esconder nada. A privacidade é importante, né? Então, a gente tem que ter cuidado com UTIs abertas, onde a gente está falando coisas que as famílias ao lado vão ouvir, mas, na verdade, eles se conversam lá fora. Então, muitas vezes, a gente tenta evitar ao máximo assuntos polêmicos, assuntos delicados, mas o round em si, não há problema se as famílias ao redor estão ouvindo, elas sempre aprendem. E a linguagem, a linguagem nos rounds, que a gente possa fazer toda a linguagem técnica, mas não esquecer, ao final, de dar o parecer mais de linguagem leiga. E quando você faz a linguagem leiga, você diz, eu vou falar cinco minutos, só aqui rapidinho, mas eu estou todo dia aqui, de tarde eu venho, então, dirimir as dúvidas, conversar com vocês com mais calma. E a enfermagem é fantástica, sempre que a gente sai, né? Eles vão lá e interpretam para a família o que nós estávamos falando. Então, é muito importante essa presença diária aqui da família nos nossos rounds, porque isso constrói a confiança do time, da família no time, né? Isso é muito importante, especialmente pacientes que ficam bastante tempo na UTI. Então, nós não temos nada a esconder. O terceiro ponto é o humanismo se faz em equipe. A gente tem que entender os valores e preferências da família, as aspirações e expectativas que ele tem sobre o caso. O que eles estão esperando que vai ser essa cirurgia cardíaca? Quantos dias? Claro, a gente obteve o consentimento informado, mas nunca os pacientes estão realmente ligados durante o consentimento informado. Eles estão extremamente nervosos. Então, sempre é bom buscar depois com a assistência social, com a enfermagem, com a psicologia, realmente quem é essa família. O que eles esperam? O que eles entenderam sobre o período que vai ser o pós-operatório, o pré-operatório? Quais são as suas expectativas? São elas realistas ou não? De onde eles vêm? Qual é a religiosidade deles? Quais são os rituais que eles valorizam? Especialmente isso é importante quando os pacientes não estão indo bem. Aspectos econômicos e sociais deles. E a gente, muitas vezes, tem que iniciar essa conversa. E isso é muito importante, a participação do time todo. Por isso eu digo, o humanismo não é a gente só médico que faz, só a enfermagem que faz. O humanismo se começa em equipe. Então a gente integra os aspectos psicológicos e espirituais na abordagem do paciente. Essa menininha passou com o morso muito tempo fazendo o ECMO, mais de três, quatro meses, saiu de ECMO com o pulmão com 20% da função e outro do outro lado com 40% da função. E era o aniversário dela. Então nós fizemos o chazinho da rainha. Então está ali ela tomando chazinho com a nossa enfermagem. O humanismo não tem quem faz, né? Então, como eu falei, a equipe multidisciplinar, nós temos o que se chama de Child Life, que é a ludoterapia, que são pessoas fantásticas que têm formação em desenvolvimento infantil e que nos ajudam tremendamente. A gente faz terapia musical, a gente faz pet terapia, está vendo o paciente em ECMO, está com um cachorro deitado do lado. Os cachorros que vêm que é hipoalergênico, voluntário, que a família dele traz e ele vai de leito em leito. e a gente tem toda a higiene do cachorro normal e ele é o nosso pet do hospital. Tem vários, tem pelo menos uns quatro. E aí está o paciente em ECMO com o cachorrinho, desde que ele não esteja com o tórax aberto. Terapia com a arte, né? Vou mostrar alguma coisa. E também o cobertor da criança, aquele cobertor favorito, o cheiradorzinho dela, né? Esse entra na UTI, não tem problema, ele faz parte dela. Se ele está contaminado, se ele está sujo, ele faz parte, são os bichinhos dessa criança que estão naquele cobertor. Nós que trazemos a infecção para o paciente, não é o paciente ele mesmo, né? Então, se a mãe e o pai têm um cobertorzinho, uma coisa que os pacientes, claro, a gente pede, se possível, se eles possam lavar, né? E trazer bichinho de pelúcia, ele entra na UTI, não tem problema nenhum. Essa coisa de não deixar entrar bichinho de pelúcia, porque contamina, ele fica no cantinho, às vezes ele até nos ajuda a levantar o ventilador para que o circuito fique para baixo. Nós temos uma escola no hospital, né? Escola do primeiro e segundo grau, e o professor da escola, ele vem na UTI para continuar os estudos. À medida que a criança começa a melhorar, o professor vem na escola e continua os estudos da criança, não interrompe, para que ela se sinta importante como pessoa, né? A fisioterapia nos ajuda muito na mobilização precoce. A humanização, então, envolve todas essas coisas, né? A música, a arte, né? Se é um paciente com o coração de Berlim, jogando boliche no corredor da UTI. De novo, o cachorro dentro do leito, e aqui, na época do Halloween, aliás, do Natal, digamos, eles estão carregando todos os presentes e tem a nossa parada de Natal no corredor. Então, os pacientes que podem ser mobilizados, eles saem da UTI e vão participar do desfile de Natal. O outro ponto é mobilização precoce. Eu falei que a física nos ajuda muito e isso é uma coisa que eu não posso falar mais do que só isso hoje, porque é uma aula toda que a gente tem que falar a diferença que faz mobilização precoce do paciente. Então, essa doutora Sapna, no Johns Hopkins, ela, inclusive, diz o seguinte, que agora a gente tem que parar o round de muitas vezes para deixar as crianças passar os seus carrinhos, os seus... os seus... o Igon, aquela coisa que a gente puxa a criança sentadinha dentro, essa é a parte mais legal da UTI. Se tornou a nossa rotina que os pacientes são mobilizados. E esse trabalho que eu coloco aí embaixo, vocês podem consultar, é o que se chama de PICU Up, que é um trabalho que foi começado em London, no Ontario, aqui no Canadá, e que depois se espalhou, e esse é o trabalho da John Hopkins, onde mostra o impacto das medidas de mobilização dos pacientes. O projeto se chama PICU Up, e se faz em UTI cardíaca também. Então, a mobilização precoce é muito importante. Os pacientes, muitas vezes, não podem sair, mas a gente acaba mobilizando eles. E aí também a arte, essa menininha que eu mostrei antes, ela fazendo bolinhos para dar para as pessoas que tinham, estava no dia do aniversário dela que chegava no quarto e ela decorou os bolinhos. Então, é muito importante que a gente veja o paciente, inclusive o paciente em ECMO, não tirem fotos, não usem isso porque não tem autorização além da aula, depois aparece na internet e não fica bom. Mas a gente, além da mobilização dos pacientes, a gente tem que pensar que muitas vezes o limite para a mobilização está na nossa cabeça e não no que o paciente pode fazer. Desde que a gente faça um projeto bom de quem a gente pode mobilizar e esse PICU Up ele dá direitinho os níveis de mobilização que podem ser feitos. Então, a gente faz as coisas de uma maneira humana. O 5, o ambiente. Hora de dormir na UTI é hora de dormir. Então, vocês veem na UTI na parte esquerda de uma mesma UTI o grupo local, não vou dizer aonde, com as luzes todas acesas de noite. E na direita o pessoal do meu grupo fazendo cirurgia cardíaca nesse hospital e o pessoal da cirurgia cardíaca, as crianças dormindo no escuro, bem tranquilo. Então, a gente fez esse trabalho, nessa foto, o doutor L e o meu amigo estavam junto comigo nessa missão, a gente mostrou claramente a diferença. Quem que vai precisar mais de sedação? Quem que vai precisar mais de analgesia? Quem que vai precisar mais da atenção? Vai ser os pacientes da esquerda, os pacientes da direita estão dormindo, inclusive com os pais à beira do leito. E essa é a nossa UTI de noite. Eu fico até assustado muitas vezes que eu só enxergo que parece uma árvore de Natal, que só parecem as bombas de infusão e a gente confia muito nos nossos monitores, estão bem apertados os monitores. Claro, tem uma luzinha indireta que a gente enxerga o paciente. Aqui está até exagerado, eu brinquei com elas. Mas é quase isso que fica assim, muito escuro dentro do quarto para permitir o sono. Isso diminui o delírio e as complicações todas. Então, o ambiente é um ambiente com alarmes em silêncio, os alarmes bem ajustados, em que não haja um silêncio, que não haja uma barulheira quando você entra na UTI. Os alarmes estão ajustados. Quando o alarme soa, é porque a gente tem que responder, porque a gente não acha que o alarme está sendo um alarme porque ele está sendo um alarme. Ele é alarme porque ele está mostrando uma realidade e a gente tem que checar. As fotos dos pacientes nas paredes. Então, eu sempre peço que as mães no segundo, terceiro dia já tragam as fotos. Se elas não têm fotos, a gente tem o celular das mães, dos pais, e a gente faz o que eles mandem para a nossa aludoterapia e ela faz a impressão das fotos e põe nas paredes. E aí, esse trabalho à direita, vocês podem botar o QR Code aí e vão ver que esse trabalho mostra que as fotos trazem dignidade aos pacientes e ajudam os clínicos a encontrar alegria no trabalho e prazer no trabalho. Então, não só elas fazem um bem para a família, mas um bem para nós. E as rotinas dos pacientes na porta ou na parede da UTI? O que esse paciente gosta? Qual é a rotina do dia? Tal e tal hora vai ter físio, tal e tal hora vai ter alimentação, tal e tal hora vai ser o round. As rotinas escritas na parede. Então, um ambiente muito importante. Visitas ilustres, como eu falei para vocês, a gente, às vezes, traz a UTI os cachorrinhos, mas às vezes a gente tem que fazer algumas transformações na nossa UTI para trazer a UTI para o que o paciente precisa. Esse pacientezinho estava terminal, ele queria fazer um camping com a família, ele não podia, não pôde mais ir fazer o camping e era o desejo dele fazer um camping mais uma vez antes de falecer e aí, então, a gente trouxe o camping para dentro da UTI. a gente botou as cadeirinhas de camping, a gente botou um fogo artificial, a gente trouxe pinheirinhos de Natal sem decoração, o pessoal da ludoterapia colocou cheirinhos de árvores de Natal, e aí a criança se sentiu que ela estava fazendo realmente um camping. Os cães, que eu já falei, existem evidência clínica mostrando o poder da conexão animal e humanos. Então, está ali o cachorrinho entrando na nossa UTI. e aí os cachorrinhos vestidos de fantasia de Halloween, inclusive. Algumas visitas até mais ilustres. Esse menino, ele gostava muito de pinguim. O favorito animal dele era pinguim. Era um paciente terminal. Então, a gente fez o seguinte, a gente conectou o zoológico da cidade e eles nos trouxeram um pinguim. Um pinguim de verdade caminhando dentro da UTI. está ali ele tranquilo e vendo a criança, o pacientezinho nosso, que a família ficou tão feliz que ele gostava de ver e queria o pinguim perto dele. Então, às vezes, a gente tem umas pessoas que são VIP, que tem que vir para a UTI. Esse aí veio pela janela. Era o Homem-Aranha. Esse não é na minha UTI. E tem também os craques da bola. Esse é o maior jogador de hockey da humanidade. Existe Tente Vivo hoje, que é um jogador do Oilers. O nome dele é McDavid. A gente chama ele de McJesus. Tão bom ele é. e esse é um dos nossos pacientes e ele vem visitar os pacientes na UTI. E, por último, aliás, o sétimo ponto é a presença da família. A família não é visita, como já falei. Nós publicamos, inclusive, um trabalho bem no começo da pandemia, em abril de 2021, no começo do segundo ano da pandemia, como fazer uma prática com compaixão e que, como são sem justificativa nenhuma, as restrições que nós fizemos durante a pandemia. Depois disso, nós já publicamos dois trabalhos, estamos agora no terceiro sobre isso. Esse rapaz estava com a mãe morrendo dentro da UTI, no Líbano, e eles não deixavam nenhum familiar entrar. Ele subiu pelas janelas pela parede do hospital para sentar ao lado da mãe, verificando como estava a sua mãe que estava morrendo, passando as últimas horas com ela, sentado na janela do hospital. Será que nós temos que fazer isso com nossas famílias? Tem um artigo no Regências Times que disse o ano do eu sinto muito pelas nossas perdas e pelas regras da pandemia que deixaram o nosso cuidado hospitalar enevoado, uma nuvem escura sobre o que nós fazemos. E esse artigo também mostrando que estar sozinho no hospital foi a parte pior da pandemia. Então, a presença da família sempre. O round com a família presente diminui o delírio durante o COVID, esse é um artigo do Lancet, e um trabalho brasileiro, esse do JAMA, feito aqui em múltiplas UTIs do Brasil, eles abriram para visitação em algum grupo, um grupo de UTIs e no outro grupo eles continuaram com visitação limitada e compararam depois. O que que eles viram? Eles achavam que ia diminuir, esse era um indicador que ia diminuir o burnout do staff, mas não diminuiu. É interessante, eu inclusive escrevi uma carta para o editor do JAMA, eles publicaram os problemas desse trabalho e eles procuraram ver se ia aumentar a infecção. Então, duas coisas foram fantásticas nesse trabalho. Teve menos ansiedade, menos depressão nos pacientes, obviamente, que recebiam visita livre e não aumentou a infecção hospitalar, uma coisa que existe muita gente que acha que botando a família na UTI livre entrada vai aumentar a infecção. Não aumentou. E o burnout não melhorou porque eles colocaram UTIs que realmente não estavam preparadas e a medida de burnout que eles usaram, eles não usaram sofrimento moral nem nada, eles usaram simplesmente o burnout, que não tem nada a ver, não tem nada a ver, o maior aspecto é os aspectos de logística e de trabalho, acesso de trabalho e de não cumprir os ideais das pessoas e não tem nada a ver com presença da família. Então, o indicador para mim foi errado, mas em todo caso foi um estudo positivo em muitos aspectos, esse estudo dos adultos no Brasil. Aí, na foto, tem um adolescente no meio caminhando, primeiro pós-operatório, a cirurgia foi ontem, dia zero de cirurgia, e ele caminhando com seu treino de tórax e a mãe ajudando a carregar o treino de tórax caminhando ao redor do corredor na frente da UTI, uma missão que nós fizemos recentemente. Então, mostrando a participação da família que nos ajuda até isso, carregar o treino de tórax e mobilizar os pacientes precocemente. Esse outro estudo à esquerda mostrando que a presença da família leva a maior satisfação com o atendimento, maior colaboração com a equipe médica, tomada decisão compartilhada e facilitando a coleta de informações também para os membros da família sobre estando presentes nos rounds, porque eles vão se lembrar coisas que eles não lembravam antes. E outro detalhe, as pessoas dizem, vai aumentar muito o tempo de round, nada, o tempo de round adicional nesse estudo do hospital do pediátrico foi mínimo. E, na verdade, as restrições de visitação na era do covid, está mostrando muito isso hoje, prolongaram as estadias na UTI e atrasaram as decisões para limitar os tratamentos antes da morte dos pacientes. Então, aumentou até o custo não trazendo as famílias. As famílias presentes, elas nos ajudam inclusive a achar erros, gente. Esse são dois trabalhos interessantes que 50% das famílias durante uma estadia na UTI relataram pelo menos um efeito adverso que eles perceberam. 25% dos pacientes relataram pelo menos um efeito negativo inesperado na hospitalização e que foi confirmado depois nesse trabalho em revisão do prontuário médio. 40% foi em relação a drogas prescritas recentemente foram os eventos relatados pelas famílias mais comuns, eventos relacionados a drogas, que um dado do medicamento errado ou a dose estava errada que as famílias disseram. Não, não era dois comprimidos, ele sempre tomava um e assim por diante. 18% dos eventos foram considerados graves ou com risco de vida e 57% foram eventos significativos pelos revisores médicos dos prontuários e 31% desses eventos detectados pelas famílias com probabilidade de serem eventos evitáveis. Então, não só as famílias nos ajudam do ponto de vista emocional, mas elas nos ajudam também até achar erros que a gente de outro jeito não conseguiria. O oitavo ponto que eu queria dizer é o programa de voluntariado da família decide. Então, nós temos pais de antigos pacientes que dão apoio às famílias que estão na UTI agora. Então, eles visitam, eles são voluntários, eles dão apoio para a equipe também. Eu faço treinamento com os meus fellows e trago pais das crianças que passaram pela UTI. Com treinamento com eles, a gente põe casos que eles são os pais verdadeiros de crianças antigas, agora eles são pais fictícios de simulação. Eu, claro, não coloco pacientes que têm a mesma história parecida com os seus filhos para não causar trauma, mas quando eles estão prontos, eles vêm e adoram fazer essa atividade com os fellows, eles sabem que a vida dos seus filhos, mesmo aqueles que não vieram a sobreviver, eu tenho pais que vêm ajudar. E as famílias participam de decisões nos comitês de hospitais. Nós temos um Peer Volunteer Program que a gente coloca na UTI, inclusive já publicamos os resultados do nosso Peer Volunteering. Outro, melhoria da comunicação. Tem um cirurgião que diz que escreveu que a pior doença nos hospitais é a doença chamada comunicação. Então, sabendo que a família quer informação honesta e apropriada, a família quer expressões e apoio emocional, a família quer que a equipe esteja disponível para responder perguntas, e quando não pode naquele momento, que se marque uma hora que se passa. A família gostaria que a gente tivesse uma coordenação melhor entre os serviços, a cirurgia e pediatria, a neuro e pediatria, neuro e a UTI pediatra, que é assim por diante. Uma coordenação que a gente fale a mesma linguagem. Então, conversar antes, antes de falar com as famílias. Preservar a integridade da relação e a fé e o significado, então, muito importantes na visão das famílias. Então, o que a gente faz para melhorar a comunicação do nosso serviço, aqui à direita, eu já estou terminando, tem a reunião semanal da equipe para discutir os pacientes crônicos. a gente também estão naquele momento de 14 dias, 12 dias, todo paciente crônico é discutido. E as decisões com a equipe multidisciplinar, e as decisões feitas sobre esses pacientes, essas decisões são tomadas, embora eu não concorde com a decisão tomada, se eu estou do serviço na semana seguinte, eu vou seguir o que foi discutido e a decisão que foi tomada pela equipe. E isso até prova em contrário, eu vou continuar fazendo. A gente também tem o apoio de um time, um time de apoio ao funcionário, ao colega, à enfermagem, ao colega intensivista, a gente faz reuniões de difusão, que se chama de não deixar uma bomba explodir, então a gente vai e se reúne depois de um evento difícil, a gente faz uma reunião de 20 minutos, que vocês chamam de debriefing, mas na verdade o debriefing com conceito adequado é o debriefing depois de uma semana, que a gente daí vai mais um pouco mais a fundo. Mas nesse momento, depois do impacto de uma coisa difícil, a gente tenta dissipar, é uma reunião, seria a palavra em português, dissipação, do medo, da ansiedade, que a pessoa vá para casa mais tranquila, sabendo o que pode acontecer com ela nos próximos dias, como ela tem que agir com base naquela reunião que a gente faz depois de um evento difícil, isso então é um serviço que a gente tem, tem pessoas treinadas, sempre tem alguém de plantão dentro da UTI que já participou do treinamento, então pode ajudar a fazer essa reunião e a gente também faz sessões informativas, preventivas, tem um paciente complexo, não vira fofoca de refeitório, a gente discute em as sessões abertas com especialistas, o cirurgião vem, coloca a situação do paciente, todo mundo está podendo fazer perguntas, o que é muito bom hoje em dia é que isso pode ser feito por Zoom, então as pessoas não precisam sair de casa fora do horário de trabalho para participar dessas sessões, então com isso a gente melhora a comunicação. E última coisa, não menos importante é o controle da dor e do delírio, ter dor, desconforto e delírio simplesmente é desumano, mas quando eu estou falando sobre controle da dor e delírio é o que vocês estão fazendo já, mas eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que medir, não adianta só dizer que a gente tem bom controle da dor se a gente não mede, então esse é o nosso gráfico de delírio, quantas pessoas estão tendo delírio, qual é a tendência do delírio, então a gente monitora o delírio, a dor e os sintomas de síndrome de retirada, então a gente tem periodicamente no nosso painel as tendências para ver como é que nós estamos trabalhando com isso, o que nós estamos fazendo para diminuir, é uma parte do nosso indicador de qualidade. E os pacientes em final de vida? Bom gente, essa é uma conversa para uma outra aula, eu já falei 30 minutos aí, então eu estou deixando isso para uma outra aula mais importante. Então como conclusão, você ficou curioso com isso? Será que nós conseguimos fazer tudo isso com foco no paciente e não no nosso ego? Como eu digo sempre, o nosso ego fica na porta, o importante é o paciente. São exemplos que eu dei a alguns locais, outros da literatura, e eu sei que vocês estão fazendo muito disso, mas eu aumentei um pouquinho a lista de tarefas para vocês, e não esqueçam, consulte as famílias sobre essas mudanças que vocês querem implementar. Tem muitas coisas que são empecilhos, conquiste quem os impede com as histórias das famílias, dos sucessos, e com a evidência científica. Eu dei algumas dicas, então, para a sua UTI melhorar na humanização, mas sabendo sempre que esse é o princípio básico, que a família é parte do time e o foco tem que ser sempre no paciente. Ok, muito obrigado pela oportunidade e nesse tempo que nos resta estou aberto a perguntas. Tchau, 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 Tchau.